Beleza, acho que aqui a gente já pegou tudo, vamos seguir para cá então Não tem muito o que fazer, calma Matheus Bora lá Esses caras de novo mano Droga Droga O bicho chato aqueles bichos, nossa, aquele bicho é muito chato Tá, tem aquela caixa então, já vi que tem um vaso ali dentro, tem um negócio brilhante, deve ser o vaso Tem um vaso lá embaixo Tá, esse aqui como é que a gente pega ele? Será que aquele corredor lateral leva ao templo? Vamos descobrir Calma Matheus Aqui Beleza Não precisa subir lá de novo né Ok Ah, entendi Ah, entendi Três selos, agora eu preciso descer O que é? Basta para ir, não tem que descer mais O que é que é? É o que é que eu faço? Aê 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 Aumenta bastante o rúnico, cara A gente perde o item em força Cara, ele é bonzinho, né Só que eu aperto toda a vitalidade também Tem que evitar de tomar dano, né Ué, vamos equipar ele Só que ele não tem espaço, né, pra colocar uma Ah, vamos colocar aqui então Kitinha de vitalidade Vamos ver se é melhor ou não Deixa eu abrir essa caixa aqui Você encontrou uma de três maçãs, beleza, mais uma então Vamos começar o segundo ciclo de vida do Kratos O primeiro a gente já conseguiu, já aumentamos um pouquinho a força dele A vida, né, quer dizer Caramba Beleza, bora seguir aqui então Hum, olha aqui, cara Que interessante Tá, acho que vou ter que girar ali primeiro Acho não, né Coração fragmentado Reduz o dano de ataque dos elfos escuros Raro encantamento Bom, se reduz o dano dos elfos, isso é bom É... Esse aqui é o da... Esse aqui é pra força rúnico, né Se eu remover, eu vou perder ali então Esse aqui vai me dar defesa, bastante defesa Vou manter esse aqui por enquanto Essa roupa não me dá Acho que vou voltar pra outra roupa Porque ela pelo menos vai me dar mais um... Esse aqui que eu tava naquela hora, né Vai pelo menos me dar mais um espaço Eu posso colocar essa rune aqui Já ajuda Não sei, às vezes isso aqui nem faz tanta diferença Parece mais razão, vamos usar ela aí Beleza, temos aqui... Abriu aqui também Parece que não tem nada não Vamos seguir pra cá então Beleza 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 Fica 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 Tem Max Tantis. Há até Crate essa paz! O doido. O que é isso? Você pega? Já é, irmão. Moriu. Agora chegamos em um lugar totalmente aleatório agora. Para lá não vai dar ainda, beleza. Tem alguma coisa aqui embaixo, vamos lá. Aqui não dá ainda também. Lá lá embaixo. Tem mais para destruir. É aquele ali. É que é daqui que eu consigo ver? Ah, é daqui. Mas eu só estou vendo um. Lá, ó. Tem aquele aqui embaixo e tem esse aqui, né, cara. Mas está longe, eu não consigo acertar isso. Não dá. Será que dá para me acertar daqui, cara? Acho que eu tenho que ser o mesmo esquema daquela hora. Acho que eu tenho que bater o machado ali. Vou puxar daqui para lá, talvez. Não, não vai dar não. Tá, mas se eu puxar o machado... Se eu puxar ele de lá para cá, talvez dá. Não, não deu. Tem uns lugares que parece que o machado não vai passar, mas passa. Parece que é para cá então. E aí, será que a bruxa está bem? Não queria que ela morresse ajudando a gente. Ela sabia o que estava fazendo. Tá bom. E aí. E aí. E aí. Se cortarmos o suficiente, a ponte deve reaparecer. Espere resistência. Certo. E aí. 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 Contraí Ah, não peguei, mano. Ok. Caramba, cara. Lista! Está vulnerável. É a sua chance. Pronto para ir agora. Atrás de você! Ah, caramba, cara. Ah, relaxa. A esquerda, ataca o inimigo. Ah, ah, ah! Você ainda tem muito o que aprender. Cuide da retaguarda. Reduz o dano de ataques de elvas. Mais um. Dei uma vaciladinha nessa aqui, mas beleza. Temos mais uma redução aqui de ataque. Já estou utilizando, não sei se o outro é mais forte que esse aqui. Ah, ele só tira defesa, né? Um é de defesa, outro é de vitalidade. Vamos bater o de defesa por enquanto. Vamos bater esse aqui por enquanto. Temos que dar um jeito de subir. Beleza. Tem um baú aqui. Ataque único leve. Um ataque, mais um ataque. Agora é outro leve. Por enquanto eu vou continuar. Isso aqui dá bastante dano, né? Ah, vamos colocar isso aqui. Vamos ver se ele é bom ou não. Pessoal, uma dica aí para quem não jogou ainda o game e for jogar. É... Tenta não gastar seus pontos muito cedo, tá? Esperem a hora certa. Dá para jogar boa parte inicial do game sem gastar muito XP e muito dinheiro. Deixar para mais para frente. Ah, então é para cá, né? Ali a gente pegou tudo, eu acho. Bora. Será que tinha como abrir aquele baú ali? Eu não lembro. Olha, a porta azul, conseguimos. Não dá para voltar, mas eu acho que não tem como eu abrir lá, não. Não dá para voltar. A porta não tem como abrir. O quê? Temos um problema. Essas portas não abrem. Olá? Não faz sentido. Para que serve a porta, então? Olá? Vamos. Vem já! Vamos encontrar outro jeito. Cuidado. Má e Sinos daqueles? Deve ter um baú um Nornir por aqui. Tem uma aí lá. Ah, tá! Ah, não acertou! Como assim? Ah, não! Vou até aqui, beleza. Acho que ainda vai dar tempo não. Opa, conseguimos aumentar a fúria então. Mais fúria aí. Atacar não tem nada, né? Atacar então. Vamos aqui primeiro. Tá aqui, garoto. Mais um. Essa é uma feiticeira. Ela se chama Groa. Parece que tinha visões. Odin matou ela por causa do livro? Ok. Por aqui. Comi ali. Tá, vamos lá na primeira. Pode dar uma olhada nisso? Sinceramente? Tomei sem ter o que fazer aqui. Nossa! Você matou um ancestral? Sim. Foi... Difícil? Sim. Você... Só vai me falar isso? Sim. Então o que os traz aqui, amigos? Confeccionado. O chá do Leviathan não tem muita coisa. Abraçadeiras. Aprimorar abraçadeiras. Será que eu aprimoro? Acho que não, né? Acho que não vale muito a pena agora, não. Temos roupas para comprar, mas eu não vou comprar agora também. Armadura. Temos umas armaduras novas aí. Acho que essa aqui, né? Aumenta 32, cara, na defesa. Nossa! Acho que vale a pena, hein? Só que ela custa 12 mil. Ah, mas eu não tenho tudo ainda também, não. Não. Deixa. Vamos mexer com isso aqui agora, não. Vamos continuar a missão. Entramos. Vixe, chegou. Mas é claro. Vai ter que ser de lá pra cá, porque são três. Boa, sabeu agora. Vai ver. Ah, embaixo. 给ção. Ah, vai lá! Ela tá... gijas. Merda! Tanti ganas aí! Calazada. Ela vai, vai. schnell. Não. No! Antes da cara. Não, não. Nada. Ele é slipça E aí a droga E aí E aí E aí e eu queria ser forte para vocês E aí e ela acha disso e vai ser E aí E o dia se chama Ragnarok E aí 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 Não tem mais nada né A bola é seguir então E aí E aí E aí E aí E aí E aí Cuidado com eles E aí 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 Como é que funciona mesmo aquele poder? Esqueci como é que funciona Aqui não tem mais nada né, beleza É impressionante Consegue ler isso? Da escuridão, proteja a luz Não deu muito certo para eles, não é? Acho que é do outro lado Beleza, agora dá para pegar lá Aumenta bastante em rune com defesa também Só que eu perco em vitalidade Tudo cabe na vitalidade né cara, não tem jeito Só que ganha bastante em rune com defesa Acho que vou arriscar a usar ele Só que ele não tem espaço para colocar naquela Vai, vai Esse aqui também a diferença é pouca Eu não preciso tanto de defesa porque Eu fico mais afastado dos inimigos Tá Por aqui então Também estou jogando no médio, não está um desafio assim gigantesco Aqui né, vai ter horas mais difíceis Ali, a luz Eles cobriram com aquela coisa Por que fariam isso? Olha, outro elfo luminoso O que ele está fazendo? Ah não Por que estão matando ele? Ele não fez nada Não faça suposições Está vendo apenas o fim da guerra garoto Não sabe o que levou a isso Mas ele nem se defendeu Foi a escolha dele Nós fazemos a nossa É, bora Ok, vamos lá Ok, vamos lá Nossa, cara É muito inimigo Caramba O Krayto está muito lento, cara Ele afastou, cara A luz está próxima A luz está próxima Procure um jeito de entrar Nada para cá Em cima tem alguma coisa? Parece que não Talvez tem alguma coisa Parece que não Hum 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 Deu certo Olha Mais pontes de luz Me siga Beleza Acho que não faltou nada aqui não né Claro né Vai toma cuidado Tem que lembrar desses golpezinhos eles são bem importantes de usar eles Esse já é Toma cuidado Não 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 Está Mas quiser Vai toma cuidado quanto uma coisa para pegar eu acho que não Você está restaurando os caminhos A ideia é essa Beleza